Você ainda tem dúvida de como iniciar a transformação digital na sua cidade? Eu vou te mostrar o mais importante passo. E a primeira etapa desse processo é o diagnóstico. Esse é o momento que o órgão público precisa olhar para dentro, identificar ineficiências, como os processos de papel, altos investimentos em se depender, processos instáveis ou até problemas com integração. É também na etapa diagnóstica que você tem a oportunidade de olhar para outras realidades, outras prefeituras e focar naquilo que é essencial. E principalmente naquilo que te traz resultado. Para finalizar, o diagnóstico também é a oportunidade de você identificar aonde quer chegar. Afinal, estamos comprometidos com a evolução do setor público e construindo um legado de solidez, inovação e excelência.